Um ambiente familiar espera você na entrada de Lages. Churrascaria e Lanchonete Candiago. Ao meio-dia, churrasco com buffet, com uma variedade de pratos quentes, saladas e uma deliciosa sobremesa. À noite, tradicional buffet e lanches em geral. Venha deliciar a tradicional carne assada com aquele atendimento especial da equipe da Churrascaria e Lanchonete Candiago, na entrada de Lages Santa Catarina. Tchau, tchau.